Pai Pedras iguais são meus irmãos, oh Pai Mas sinto-me solto e deles distante estou Assim eu não sirvo e não contribuo na tua construção Eu venho a ti, Senhor, quebranta-me Desfaz o ódio, barreiras e capas Faz-me um grande e real Que o teu povo ore a uma voz Oh Pai, que teu amor esteja em nós Pai Preciso entender e amar meu irmão Oh Pai Somente amando digo que sou um bom cristão Oh Pai É muito difícil Mas com tua graça amarei Assim serei pedra bem viva integrada na tua construção Eu venho a ti, Senhor, quebranta-me Desfaz o ódio, barreiras e capas Faz-me um grande e real Faz-me um grande e real Que o teu povo ore a uma voz Oh Pai Oh Pai Que teu amor esteja em nós Pai Oh Pai O amor que unifica faz-me Faz-me ligado ao meu irmão Oh Pai Oh Pai Que teu amor esteja em nós Oh Pai Que teu amor esteja em nós Oh Pai Que teu amor esteja em nós Faz-me Que teu amor esteja em nós Oh Pai Que teu amor esteja em nós Enquanto ao meu irmão Que teu amor esteja em nós Te deixaria em nós E se luego Tejas em nós Porque teu amor esteja em nós